Igual, acessa www.fechourmano.com.br Tá, você comprou, filho? Mudou a faixa? Mudei. 20 do CD. Essa é a 14, filha. Você fica lá atrás, eu vou começar um por um, você vai por último. Começando pela mais unida, vem, filha. Você é você, vai! Deus do céu! O que é isso? Vai lá, cara, vai lá, cara! Você é quase que ela está no barco, ela está no final. Ai, mentira, gente! Olha! Ai, essa é de mulher evangélica. Solta um pouquinho, vai! Vai lá! Chão! 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 Chama o SAMU! Ele deu uma travada, gente! Ai, mas você não foi peidado.